Na madrugada, se ela brotar, manda pra ela Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a benção Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a benção Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a benção Eu vou mandar no pique, no pique de favela Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a benção Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Uma checa é uma checa, só sei que eu gosto a benção Viajando numa mina, do nada eu fiz essa É aqui no baile que a putaria começa Daí o Tigão manda 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 Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a benção Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a peça Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a peça Na madrugada, se ela brotar, mandar pra ela Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a peça Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a peça Uma checa é uma checa, uma checa é uma checa Só sei que eu gosto a peça Eu vou mandar no pique, no pique de favela Uma tcheca é uma tcheca, uma tcheca é uma tcheca, só sei que eu gosto a beça Uma tcheca é uma tcheca, uma tcheca é uma tcheca, só sei que eu gosto a beça Viajando numa mina, do nada eu fiz essa É aqui no baile que a putaria começa Aí o Diggio manda Uma tcheca é uma tcheca, uma tcheca, só sei que eu gosto a beça Uma tcheca é uma tcheca, uma tcheca é uma tcheca, só sei que eu gosto a beça Uma tcheca é uma tcheca, uma tcheca é uma tcheca, só sei que eu gosto a beça